Depois de sete anos de trabalho árduo, o nosso sobrevivencialismo aqui no YouTube pode começar a ter problemas e a nossa bandeira pode começar a cair. Olá sobrevivencialistas, eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo ao Fio da Navalha, o quadro do portal Sobrevivencialismo, onde nós tratamos sobre temas controversos, polêmicos, que precisam de uma visão diferente. Hoje nosso assunto é um pouco mais particular, porque nós vamos falar sobre uma situação muito complicada que está gerando a possibilidade de canais de armas, sobrevivência e preparação começarem a não estar mais presentes dentro do YouTube. Antes da gente começar a discussão do tema, um anúncio muito rápido. Nesse sábado, dia 28 do 10 de 2017, nós estaremos dando uma palestra lá na Adventure Fair em São Paulo, capital. Essa feira de aventura que acontece na sexta, sábado e domingo, vai ter um monte de gente legal lá, vai estar batata, vai estar cavaline, um monte de gente. Mas eu, Júlio, darei uma palestra às 18 horas, no dia 28 do 10, lá na feira. E com certeza, durante os outros dias, a nossa equipe vai estar andando lá pela feira, conversando com vocês também. Então se vocês quiserem nos encontrar, encontrar outros criadores de conteúdo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entender melhor como funciona essa feira toda, beleza? Dito isso, vamos lá. Eu não sei se você está sabendo, mas recentemente um dos canais expoentes na área de história medieval, chamado Tangentrend, que é um canal que tem mais de 8 anos de YouTube e analisa diferentes armas medievais e as testas na prática contra diversas superfícies, foi sumariamente excluído do YouTube. Segundo o criador, o YouTube disse que ele tinha um vídeo falando sobre fabricação de explosivos, quando, na verdade, esse vídeo se tratava de simplesmente ele explicando a cultura ninja de utilizar bombas de fogo para distrair e incendiar estruturas. Não havia nenhum tutorial relacionado à fabricação de bombas, mas ainda assim o seu canal foi excluído. Não houve um strike, não houve nenhum tipo de notificação. Certa vez ele entrou e simplesmente o canal não estava mais disponível. Isso colocou um grande ponto de interrogação, até onde a política do YouTube vai proteger os seus criadores. Ultimamente o YouTube tem tido uma série de apocalipses monetários, onde em 2016 nós tivemos vários canais sendo completamente desmonetizados, diversas mudanças nas diretrizes do YouTube, e isso está gerando uma séria preocupação, porque, convenhamos, o nosso assunto aqui, o assunto que nós tratamos no sobrevivencialismo, e uma série de outros canais também tratam, é um assunto que pode entrar nessa lista controversa. Mas agora vamos pegar uma conversa para um rumo diferente aqui. Muitos YouTubers adotam a postura de reclamar e exigir direitos dentro do YouTube, e eu entendo que esse é o caminho mais óbvio a ser seguido, mas eu vou apresentar um outro lado da moeda. Veja bem, essa não é a minha casa, essa aqui é a casa do Google. Hoje, esse sistema que nós estamos utilizando, a hospedagem, a divulgação, a plataforma, é tudo cedido pelo Google, e ainda assim eles nos pagam para que nós possamos continuar criando conteúdo. Ou seja, eu não tenho direito nenhum, isso aqui é uma iniciativa privada, não é um direito universal humano, o YouTube é uma iniciativa privada. Se eles quiserem colocar somente vídeos de, sei lá, pôneis cor-de-rosa no YouTube, e nada mais pode ser feito upload, eu não tenho como reclamar, o YouTube é deles. Então, em vez de eu adotar uma postura vitimista, e dizer que o YouTube tem que mudar, porque nós temos direito, nós temos que pensar de uma maneira um pouco diferente, e temos que buscar por alternativas. Todo conteudista já tem buscado por alternativas diferentes, mas vamos falar com calma delas mais à frente. É importante entender que, de boas intenções, o inferno está cheio, a gente sabe, mas o YouTube está tentando. Se você não acompanha esses dramas de YouTube que estão rolando há um certo tempo, basicamente, o que aconteceu é que, em 2016, o YouTube sofreu uma série de perda de patrocinadores e anunciantes, quando esses anunciantes perceberam que os seus vídeos estavam sendo apresentados para conteúdos racistas, preconceituosos, homofóbicos, e aquela coisa toda. Basicamente, você, como empresário, pagava o YouTube para fazer propaganda, e, de repente, via o seu vídeo sendo exposto lá, em um vídeo completamente avesso ao que você gostaria. E é claro que os anunciantes, mais do que corretos, falaram, não, não queremos anunciar em conteúdos desse tipo de gênero. O YouTube, então, preocupado, porque sua renda começou a cair radicalmente, começou a colocar políticas mais duras para prevenir que vídeos com teor, como eu disse, racista, agressivo, enfim, subversivo, seja lá como você quiser chamar, tivessem, a monetização, tivessem presentes na plataforma. Para que eles pudessem fazer isso, eles não tinham como ir lá e ver um vídeo de cada vez. Nós temos milhões de vídeos sendo feitos como upload toda semana na plataforma. Então, eles desenvolveram um algoritmo para tentar avaliar isso automaticamente. E foi aí que a coisa começou a desandar. O que aconteceu foi que muitos vídeos, inclusive do nosso canal, começaram a ser desmonetizados por qualquer razão, e a gente não entendia por quê. E aí, então, a gente solicitava uma análise manual, e ainda assim, o vídeo não era monetizado. Então, o que aconteceu, basicamente, é que o YouTube preocupado com a sua rentabilidade começou a prejudicar diretamente vários criadores de conteúdo. Aqui no Brasil, nem tanto, mas lá fora existem pessoas que vivem exclusivamente do YouTube. Então, você imagine que nós tivemos criadores que pagavam suas contas mensalmente com o YouTube, e, de repente, perderam 80%, 90% dos seus rendimentos do dia para a noite. E sejamos honestos, apesar de estar utilizando a casa alheia, ainda assim, de certa forma, é interessante informar a gente quando essas coisas acontecem, e, pelo menos, dar um aporte àqueles que mantêm o YouTube vivo. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Os criadores estão cansados. Eu percebo claramente que houve, num primeiro momento, uma inflamação, muita gente falando que o YouTube é aquilo, e lá, 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 e aquele bando de clickbait. E agora eu percebo que os conteudistas, eu estou dizendo conteudistas mais sérios, mais educativos, os de humor continuam prosperando, mas os conteudistas mais dentro da área de educação, eles estão se cansando. Estão se cansando de encontrar barreiras o tempo todo para produzir os seus conteúdos. Porque nós aqui não queremos causar nenhum ponto negativo para vocês ou para a plataforma. E, ainda assim, nós somos o tempo todo vistos de uma maneira diferente, onde qualquer conteúdo que tiver meio estranho já é desmonetizado, já é diminuído em termos de relevância na plataforma, e tudo isso cansa. Nós, como criadores, que damos aqui o nosso sangue 24 barra 7 para que esse canal continue crescendo, começamos a nos sentir um pouco desanimados com toda essa história. E não só a gente, mas muitos canais a nível global já estão começando a desistir. E quando eu digo desistir, não é parar de procurar conteúdo, mas sim procurar alternativas ao YouTube. Ou seja, o YouTube teve a chance de manipular, manipular não, mas de monopolizar a plataforma inteira de vídeos na internet, mas por conta do seu desejo de, obviamente, cuidar daqueles que pagam suas contas, começou a abrir brechas para novas empresas surgirem com a mesma plataforma de vídeos que o YouTube tem hoje. Então agora vem o propósito final desse vídeo. Como eu disse, eu não vim aqui para reclamar, eu vim aqui para apresentar alternativas. Basicamente, hoje nós temos uma série de outras plataformas distribuidoras de vídeo por aí. Não, nenhuma delas tem abrangência do YouTube, e não, a maioria delas nem sequer se compara com o YouTube, em termos de facilidade de navegação, de disponibilidade de conteúdo. Mas elas estão começando, e todos têm que começar de algum lugar. Um dia o YouTube foi pequeno também. Então, de maneira geral, eu entendo o seguinte, se algum dia você entrar aqui no canal do Sobrevivencialismo, o youtube.com barra Sobrevivencialismo, e o canal não existir mais, por conta aí de diversas restrições que nós já conversamos aqui, nós temos algumas alternativas. A primeira é você recorrer ao nosso portal. Salva nos favoritos aí, cara. O dia que você não ver os vídeos do Sobrevivencialismo no YouTube, entra lá Sobrevivencialismo.com. Pode acontecer o que for aqui, independente disso, no Sobrevivencialismo.com você vai encontrar todos os nossos conteúdos. Além disso, nós já estamos em processo de testes de outras plataformas. Hoje nós estamos testando o Vimeo, estamos testando o BitChute, que é um sistema de distribuição via torrent, que não depende de um servidor próprio, etc. e estamos testando também o último, que é o vid.me. Todos esses você já pode encontrar lá o canal Sobrevivencialismo. É claro que eu estou fazendo os uploads desses vídeos de maneira gradativa, mas são alternativas ao YouTube. Porque, sejamos honestos, assim como a Globo manipulou, manipulou e monopolizou a informação por muitas décadas aqui no Brasil, nós temos agora a Google, o Facebook e o Twitter fazendo o mesmo no meio da internet. está na hora de começar a descentralizar esse sistema de monopólio de informação e começar a oferecer alternativas, tá? Então, de maneira geral, lembre-se disso, tá? Olha só. Se por acaso nós não estivermos mais presentes no YouTube, sobrevivencialismo.com Beleza? Essa é a mensagem desse vídeo. Nós estamos muito preocupados com isso. Não porque, ai meu Deus, vamos perder inscritos. Não, não é isso. Nós temos medo das nossas informações não chegar mais ao público que gosta de nos assistir. Independente de dinheiro, independente de fama, nós temos a obrigação moral de continuar a passar informações que vão ajudar essas pessoas todas que nos seguem. Então, é importante que vocês estejam aqui nos acompanhando. Lembre-se disso, sobrevivencialismo.com De maneira geral, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Eu não posso ser mais direto do que isso. Mas, de maneira geral, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo. Esteja preparado. O Júlio Lobo. O Júlio Lobo. O Júlio Lobo. O Júlio Lobo. Obrigado.